No Brasil, o Brasil tem o crack, ele é um composto que vem da cocaína. Ele é produzido a partir de uma... não vou falar como, mas é formada a pedra, que é uma pedra de cocaína. Então, o efeito é diferente da cocaína. O crack vai gerar essa sensação de recompensa mais... não sei se mais rápido, mas ela é uma sensação intensa e isso vai gerar o vício. Junto com o vício vem o problema da dependência. Então, a pessoa que ela usa o crack, o pessoal fala, ah, vicia de primeira, vicia na primeira. É porque o mecanismo que vai viciar já está agindo na primeira dose. Então, a pessoa realmente tem ali, está usando uma substância com potencial muito danoso de viciar. Então, é um problema de saúde pública, não é uma questão simples.